O humorista Batoré morre aos 61 anos em São Paulo. Repórter Carolina Belim. Artistas e políticos lamentaram a morte de Batoré. O ator Marcelo Cerrado compartilhou uma foto durante as gravações da novela Velho Chico e disse que Batoré era da estirpe dos grandes comediantes, como Mazaropi. O deputado estadual Coronel Telhada disse numa rede social que a morte do artista deixa uma lacuna no humorismo brasileiro. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro também lamentou a morte de Batoré. É uma notícia triste, né? Eu sempre fui, porquê não dizer, um seguidor do Batoré, ele acaba de falecer de câncer em São Paulo. Então, nossos sentimentos ao humorista Batoré que acaba de falecer de câncer em São Paulo. Ivanildo Gomes Nogueira nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco, e ainda a criança se mudou para Mauá, na Grande São Paulo. Chegou a jogar futebol em categorias de base. O humorista ganhou fama na década de 90 com o personagem Batoré na Praça Enorce do SBT, mas recentemente se destacou ao interpretar o delegado Queiroz na novela Velho Chico, em 2016. Em entrevista ao programa Pânico, relembrou a participação na produção da TV Globo. O Fagundes falou, olha, nós nunca tivemos um camarim tão alegre, tão descontraído como esse. Que bom, né? Que bom. O Vereza mesmo, pô. Entendeu? Caralho. Então isso é legal, porque às vezes, às vezes não, sempre é muito tenso um camarim de novela, porque a arte da dramaturgia é uma coisa que eu tenho respeito muito grande, e eu achava até que eu não tinha capacidade de fazer aquilo que eu fiz, então assim, eles ficaram muito surpresos. E eu também fiquei surpreso com o que eu fiz, eu achava que eu não tinha capacidade de fazer. Batoré também teve atuação no meio político e foi vereador em Mauá por dois mandatos. O artista morreu na unidade de pronto atendimento de Pirituba, zona norte da capital paulista, aos 61 anos. O enterro será em Cabreúva, no interior de São Paulo, onde estão sepultados o pai e o irmão de Batoré.